Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui nós também estamos bem. Estou esfriada, como vocês perceberam até no episódio anterior. Estou com o meu ponche, que eu trouxe diretamente do Peru, que eu adoro. Tem outro lá, que eu comprei em Ayacucho, mas esse eu não gosto muito de usar. Talvez eu faça uma rifa, um leilão, sei lá, alguma coisa do tipo, porque como ele é de alpaca... Ai meu Deus, que ninguém me cancele por isso. Eles lá no Peru vendiam os ponches feitos de alpaca. E era muito bonito e caro, por sinal, porque não dava nem para você comprar em sólidos, porque eu tinha que comprar em dólar. E naquela época, como eu fazia algumas coisas... É... Sei lá, acho que apareceu esse barulho, viu? Nossa. Enfim, é... É um... É um... Não é o meu, agora. Não, eu acho que foi o seu. Ah, então tá tudo certo, tá tudo bem. É o dele pode, né gente, que ele grava. Então vamos lá. Sobre o leilão da alpaca. Não é culpa meia. É a cultura do país lá, e eu não sabia. Depois que eu fui saber, que não é legal, né? Ficar tirando o couro lá dos bichinhos pra ficar fazendo ponches. Mas eu adoro esse aqui, nossa. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Fora que o vermelho me deixa outra pessoa. Hoje nós trouxemos a Amanda pra vir tomar um cafezinho com a gente. E vir conversar um pouco sobre a quantidade de jeito que vocês nos deram. Por conta da história que vocês queriam saber com mais detalhes. Então, eu propus a Amanda que ela pudesse vir pra gente falar sobre o caso. E ela vai tocar o nome dos personagens. Pra ficar melhor assim, não expor ninguém. Até porque, né gente, cabe à justiça investigar quem é inocente, quem é culpado. E a culpa ali de cada um e o desfecho aí desse processo. Então, vamos nos atentar ao que ela falar já é o suficiente. Eu vou explorar mais um assunto, como vocês pediram. Claro, né? Com limite, porque a Amanda é uma personagem que faz parte do processo. Mas tem outros envolvidos que não é muito legal ficar trazendo eles pra dentro da conversa dela. Porém, ela vai contar um pouco mais sobre o processo pra vocês entenderem. Eu já tenho aqui em mente algumas perguntas. Então, eu vou fazer baseado na curiosidade de vocês. Aproveitem. Siga a Amanda nas redes sociais pra virar uma influência. Siga o nosso canal. Siga o nosso canal de corte. Siga o nosso Instagram, o nosso TikTok. Eu tô querendo fazer uns sorteios de livro. De caneca. Então, siga a gente que vem novidade por aí. A gente vai entrar numa temporada nova com o cenário novo. Não, o cenário novo não, desculpa. Com o lobo novo, porque o cenário a gente já tranquila, né? A gente vai ter umas mudanças aí a partir de agosto. Então, acho que mais é a pena seguir a gente, hein? Deu uma melhorada, hein? Não, não fico mais militando e brigando e falando de mim durante a entrevista. Que eu acho que é o mais importante. Tudo bem, Amanda? Tudo, tudo ótimo. Agora, tudo bem, né? Fora daquele lugar, tudo ótimo. Ótimo, né? Como foi pra chegar aqui? Difícil? Não, super prática e super rápido. Do lado da estação, dois minutos você tá aqui, né? É, eu falei pro pessoal, talvez as pessoas deduzam que o estúdio é na minha casa. Não, o estúdio não é na minha casa. É num estúdio muito lindo, tá? Obrigada. Fica no centro de Santo André. O estúdio fica próximo à estação de trem. É bem, assim, de carro não é muito fácil o acesso por conta de ser bem no centro. Tem estacionamento perto e tudo mais. Mas pra quem vem de trem, meu, tipo, desceu da estação e tá aqui. Sim, é uma mão na roda. Eu até... Eu estava na rua de trás, não sabia que era aqui. Pediu um moto Uber. Ele deu a volta e parou aqui na frente. Super rápido. Não peça um Uber e nem moto Uber, viu, gente? É, a localização é... Meu marido falou, pô, você tem que ir pra parte do estacionamento. Aí eu falei pra ele, assim, não, porque o meu público vem de trem. Então lá tá muito bom onde eu tô. Eu amo essa sala. Tipo, eu cheguei aqui, eu tinha aquelas duas cadeiras vermelhas ali e as duas câmeras. E esses dois tripé. Aos poucos, Deus foi pro veneno ver. Ai, olha que linda. As canecas. Eu adorei essas canecas. Agora eu tenho a ideia de decorar mais pra lá, colocar os meus quadros, com meus certificados, fazer um painel de participantes. Todo participante que eu vim iria escrever. Top. É. Tô vendo isso. Onde ali que vai caber, mais ou menos. Se vai caber naquela parede ali, eu tô vendo. É, tinha que ser bem ali, assim, ó. É, eu tô vendo. Tem aí, seu meu cantinho. Ficou chique. Gente, a minha cafeteira vai fazer essa bebida gelada. Gente, eu tomei um café maravilhoso agora. Como que é o nome do... Sedu... Sedução. É, chocolate sensação. Sensação. Não é sensação, não. É uma mistura de chocolate branco com chocolate preto. E ele é... É? Não, mulher. Ele é rosa? Não, é morango. É de morango. É morango de chocolate. É, ô meu Deus do céu. É morango de chocolate. Já dormi receiturado. É uma delícia, gente. Nem precisa colocar açúcar. Fiquei super feliz. É, é morango e chocolate mistura. Ele dá aquela sensação do chocolate. Nossa, é uma mistura. Nossa, o pé é uma mistura. Se for, vamos falar do crime? Vamos, vamos falar do crime. E eu te falei que tô com medo. É, é... Muita gente ficou na dúvida um pouco daquilo que você falou. É... Ficava... Querem saber exatamente algumas coisas. Outras dá pra saber. Outras não. Então, eu vou pela curiosidade maior. Você foi acusada por qual artigo mesmo? Pelo 121. Aliás, não foi só o 121, né? Teve homicídio, sequestro, formação de quadrilha e ocultação de cadáver. Foram quatro artigos. Quatro artigos. Isso. Eu não me engano, foram quatro. Tá, nesses quatro artigos, todas as pessoas envolvidas que estavam com você também foram indiciadas. Também. Esses mesmos artigos. Todas, todas. Pra quem não sabe e não viu no outro vídeo, não tem problema. Vão preso eu, meu marido, minha sogra e meu cunhado, tá? Foram quatro? É. Isso. Aí, desses quatro, todos foram no mesmo artigo? No mesmo artigo. Que a gente tava todo mundo no carro, né? Junto. Entendi. Tá. O primeiro crime... O primeiro crime, não, né? Vocês também foram acusados na outra família que tinha sumido, não é isso? Não, nós não chegamos a ser acusados. A gente, o nosso intuito era procurar uma família desaparecida, né? Que era um pai, uma mãe e uma criança. Certo. E tava, nós montamos, né? Pode contar, já? Pode, lógico. Nós contamos, nós montamos várias equipes pra procurar, né? Tipo, amigos dele, amigos próximos, pessoas que já moraram com ele, família, todo mundo. A gente combinou todo mundo de se encontrar lá no apartamento dele, né? Aí, tinha um amigo dele que era muito próximo, que era o Matheus. Que é o que no... Que é que processa o que não se está sendo acusado de ter isso. Sumido com ele. Não. Aí, eu liguei pra ele, ele falou que tava no trabalho e que ele queria participar também. Aí, ele até foi na hora do que apareceu na reportagem, né? Que ele falou pra mim, Amanda, vem aqui. Fala que minha mãe sofreu um acidente porque faz três meses que eu tô na empresa. Eu falei, tá bom. Foi o que eu fiz. Fui lá com meu marido, minha sogra, meu cunhado, com meu carro. Cheguei lá na empresa, cheio de câmeras. Dei meu nome lá na portaria. Falei, eu sou a Amanda. A mãe do Matheus sofreu um acidente e tal. Queria chamar ele, né? Aí, ele saiu, a gente entrou dentro da empresa com o carro, ele bateu o ponto. Nós saímos e fomos pro apartamento. Chegando lá no apartamento, todo mundo se uniu, cada um montou uma equipe, né? Eu, meu cunhado e meu marido, nós fomos pra IMLs, hospitais. E o Matheus, a gente nem viu com quem saiu. Porque nosso interesse não era o Matheus, nosso interesse era a família. E a gente nem viu com quem ele saiu. Aí, passou... Ai, eu não lembro direito. Acho que foi uma... Eu não sei se foi uma semana. Eu não lembro direito. Mas passou um tempo, quando eu vi a minha cara lá na reportagem, como a mulher misteriosa que sequestra, sequestra rapaz dentro da... no trabalho. E some, né? E someu com o... É, some... Sim, eu lembro que eu vi a reportagem, eu lembro que eles falam que você tinha sumido com ele, né? Sim. E foi um baque. Até porque na reportagem, se prestar bem atenção, o porteiro ainda fala, parecia que ela conhecia ele. De fato, eu conhecia. E outra, quem? Essa consciência que entra dentro de uma empresa pra... Com um carro, com a família, dar um nome pra sequestrar um cara, né? Tipo, isso ficou meio óbvio. Mas... Tem aqui entrevista, eu achei. Tem pro jogo. Mas não teve jeito. Aí a gente quis provar... No YouTube, inclusive. Eu não faço compartilhar, mas eu vou deixar o link pra vocês verem já que se esqueça. E aí... E aí a gente... Ah, o título da reportagem é Jovem, Caio Ilma e Buscada, Família Não Conhece as Pessoas das Imagens, que é o título que você falou da Mulher Misteriosa. Foi em Diadema, né? Isso. É diadema. É isso, foi em Diadema. Enfim, aí deu toda essa repercussão e a gente foi lá na delegacia prestar esclarecimento, falando que não foi a gente, tudo, tá? Quando passou... Depois que a gente foi lá na delegacia dar o depoimento, passou... Só que quem tava na delegacia não era nem o delegado atual, era uma escrivã que tava lá, tipo... Eles tinham saído de férias e ela tava lá no lugar dele. Ok. Passou, depois que a gente foi lá dar... Prestar esclarecimento, passou três dias, mandato de prisão. Aí eu falei, meu, eu não vou me entregar. Minha família também falou, a gente não vai ser presa, a gente vê tanta injustiça no Brasil hoje em dia, várias pessoas... Meu, eu tive lá dentro, tanto de gente presa e não sei onde que tem, é muita gente. Então eu falei, eu não vou me entregar simplesmente por uma coisa que eu não fiz. Eu tenho coragem nem de matar as baratas... As baratas, as aranhas que ficam no teto da minha casa, imagine tirar a vida de alguém. Mas beleza. Nessa brincadeira aí, a gente ficou oito meses foragidos. Claro. Quando foi em dezembro, dia 18 de dezembro, por ser mais específica... Delet... Como que é que fala, né? Deletaram. Como que fala, quando... Delataram. Delataram. Caguentaram a gente, né? E aí conseguiram achar a gente. Só que eu confesso que quando eu fui presa, mulher, foi um alívio tão grande. Porque é tão ruim você ficar foragido, você se priva de tudo. Eu não podia ver minha filha. Eu ia no mercado com medo. Eu fiquei doente. Tive que ir no hospital inventar que eu era outra pessoa, sabe? E isso me... Acabou comigo de um jeito que eu fiquei numa depressão tão forte. Que quando eu fui presa, perguntaram até se eu tava usando crack dentro da cadeira. Você jogou muito magrinha. Muito. Tava com 42 quilos. E... Mas foi isso. Foi basicamente isso. Acharam que a gente tinha sumido com o Matheus porque a mãe dele foi lá na empresa. Pegou as câmeras e simplesmente jogou no Cidade Alerta. Sem mais nem menos. Que foi a última pessoa a ser vista com o Matheus. É, o Cidade Alerta é um canal de comunicação, como todo mundo conhece. Mas ele é um canal de comunicação sensonalista. Sensonalista. Eu acho que eu tô com um déficit de atenção. Porque já sei que uma vez que eu vou falar o nome e eu dou o nome. Eles gostam de mídia. Eles exageram tudo. Exatamente. Quando levam o assunto pra eles, eles exploram da forma que eles querem. Eu cheguei a conversar uma vez com uma repórter de lá. Porque eu tinha um problema com a minha filha na escola, né? Depois eu fiquei... Mano, eu falei... Porra, né? Eu conheci eles. Eles vão explorar a história da minha filha de um jeito que eu não vou gostar. E eu não vou poder fazer nada. Até porque você assina um documento do seu direito, o uso do seu direito de imagem, né? Sim. Já era mesmo. Nada pode ser feito. Aí eu acabei não chamando justamente por isso. Então, tipo, na reportagem, eu vou deixar o link pra vocês assistirem. Porque não dá pra eu postar. Porque é conteúdo no YouTube. Eles podem me dar um striker por conta disso. Então eu deixo o link. Quem quiser os curiosos de platão, tipo eu. Tem uma moça que não escreveu o C.A.R. Mas você sabe, né? Se não é de direito, quer saber tudo dos mínimos detalhes. E aí vocês dão uma olhada lá pra vocês entenderem mais ou menos. Deixa eu te falar uma coisa. O Matheus, qual é a ligação dele com as outras três pessoas? Uma família desaparecida? Ele é um amigo muito próximo. Morou junto e tudo. Mas não é da mesma família? Não. Não é da mesma família. Era o melhor amigo. Mas eles moraram junto, viviam junto. Então, era um amigo que podia ajudar a gente, né? No processo, o processo é público. Qualquer pessoa tem acesso. Sim, gente. O processo é público, tá? Público. Qualquer pessoa tem acesso. Inclusive, eu cansei de nele. Esse Matheus, ele não era uma pessoa muito... Como eu posso explicar? Leira? Tipo, ele não era um trabalhador. É só um trabalhador. Sim, a mãe fazia algumas coisas. Coisas muito erradas. Exatamente. Essas coisas que ele fazia, tem ligação com o sumiço dessa família? Por isso que gerou tudo isso? Tem, tem sim. Só que nós fomos descobrir que ele tinha ligação com o desaparecimento da família depois que a gente já tava foragido, acho que uns quatro, cinco meses. Que começou a investigação profunda. E aí teve a quebra de sigilo do WhatsApp, acho que se eu não me engano, de uma outra pessoa que foi presa. E lá constou as mensagens do Matheus junto com essa outra pessoa. Como fala? Praticando crime? Não praticando, mas deu a entender. Porque tá lá, é apaga tudo, apaga tudo. Faz quatro meses que eu não te vejo. Por que apaga tudo? É, como tudo. Então a própria, o próprio juiz, a polícia, eles ligaram uma coisa na outra, entendeu? É, pelo que eu entendi do processo que eu dei uma nida, até pra me explicar pra vocês, se eu falar alguma besteira, eu peço pra cortar. Eu falo alguma coisa demais. Prestem atenção, meninos. Neste momento, se eu falar alguma besteira, vocês cortarem, por favor. É, mas eu não vou esquecer, viu? Às vezes eu esqueço de cortar um pouco e descrevo lá. Melhor, você não cortou tal coisa? É, eu puta merda. Esqueci. É. Era uma família de três pessoas ali, eles eram estelionatários, e tinha uma segunda família que também era estelionatária. É, pelo que eu entendi, um foi dar golpe no outro, e com isso gerou a suposta morte de três pessoas, é mais ou menos o que tá no processo, não tô te falando, que gerou a morte de três pessoas, que seria a mãe, o pai e a criança. É. Eu acredito que eles não estão mortos, que eles deram, foi subir, porque o valor era muito alto de dinheiro, entendeu? Que eles deram o chapéu em todo mundo e para quem a gente quer, porque o corpo não apareceu até hoje. E esse segundo rapaz era de uma segunda família. E essa outra família, tipo, tinha essa briga aí, então se matou o meu, vou matar o seu. Mais ou menos é assim que dá a entender no processo. É, isso daí foi a denúncia do MP, né? Na verdade. Só que... Não, mas não foi bem assim, não. Então, quem envolvia, quem era envolvido com o estelionato era a família, não o casal, era o cara, né? Certo. O cara e o Matheus também junto. Certo. E aí... São parceiros, né? É. E aí ele comprou um apartamento avaliado no valor de 800 mil, não, 800 mil. O quadro foi de vendião. Ah, não, 800 mil. Em adresão do MP, a quebra de sigilo do WhatsApp, tem uma mensagem lá que fala... Do apartamento. Se vai morrer, é, morreu da minha família, agora vai morrer da sua. Então, é, das mensagens... Porque é muita coisa no processo, são mais de 3.500 páginas. Agora tem 3.500, quando eu li, ainda tava na resposta... 700 e pouco, né? É, tava na denúncia, ainda não tinha sido capturado. Tava na denúncia do MP e o morado de prisão pra todo mundo. É, então, mas não. Aí ele era envolvido com o estelionato, então ele tinha que achar um laranja pra colocar o apartamento dele avaliado no valor de 800 mil, né? E aí ele achou esse laranja e esse laranja aproveitou e... Passou a parte de todo mundo. É, entendeu? Só que ele queria o apartamento pra poder dar de entrada numa casa que ele ia comprar de um milhão. É. Só que quando ele foi pegar a chave, junto com a esposa e a filha, ele desapareceu. E está desaparecido até hoje. Então, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de pernão. É, é uma loucura essa história. Foi um arroba... Eu não sei se eles estão vivos, se eles estão mortos até... Olha, eu me envolvi tanto, mais tanto durante esse um ano, nesse assunto, que olha onde eu fui parar, né? Em Franco da Rocha. Então, tipo, se eles estiverem vivos, amém. Que sejam muito felizes, que Deus abençoe a vida deles. Se não tiver, que Deus abençoe do mesmo jeito, entendeu? Porque eu fico até pilhada de falar disso, porque o cara da família, ele era muito próximo de mim, tipo, ele era muito amigão meu, sabe? Meu, do meu marido. O da família que sumiu, o rapazinho da família que sumiu. O da família que sumiu. Ele era muito próximo da gente. Então, tipo, é um baque muito... Foi um baque muito forte, sabe? Muito mesmo. Ele era o meu melhor amigo que eu desabafava tudo, tudo. Tinha algum problema, eu ligava pro neguinho, me ajuda. Eles eram bem amigos. É, então, ai, gente, só que foram... Ai, tantas pessoas que falaram, família, amigos, tantas pessoas falaram tantas coisas, sabe? Que hoje em dia eu não sei. E a única coisa que eu quero é ser feliz, entendeu? E é isso. Porque o que eu passei lá naquele Franco da Rocha durante quatro meses, queridas. Meu, é... Outra dúvida minha que eu quero saber, que agora eu fiquei curiosa. É, o... Esse rapaz, quem deu a... Como é que fala? Quem sentiu falta dele, no caso, foi a mãe. A mãe. Porque tava todo mundo focado na família, né? Tipo, ninguém tava focado em alguém que tava lá junto, ajudando. Foi um baque pra todo mundo. Todo mundo ficou, tipo... Que? A Amanda tá sendo a mulher misteriosa do Cidade Alerta? Como assim? Foi, tipo... Você conhecia a mãe? Não, não. Nunca tinha falado que era só ele. Conhecia, sim. Tipo, eu conhecia ele de vista, né? Porque como ele já morou com um neguinho, então conhecia ele, assim, de vista. Mas de ter um vínculo, assim... Não tinha... Cacilda. E esse outro pessoal que era seu amigo, particular não, que era seu amigo aí, eles eram os que faziam esses negócios do serionato, que daí... Que isso é que a gente descobriu depois também, né? Porque como a gente também... Não, a gente nunca foi envolvido... A gente nunca teve problema nenhum com justiça. A gente nunca foi envolvida em nada errado, então... Então, quando você fala que você foi presa inocente, é porque você foi até o emprego chamar ele pra ajudar a procurar... É, pra ele junto com o pessoal. As três pessoas que haviam sumido. É. E aí, como ele desapareceu também... E o último lugar que viram ele, né? Foi com vocês, por isso que você... Eu faço assim, porque no apartamento que a gente foi, lá na rua... É na rua, sabe o Habibs da Anchieta? Sim. Então, na rua do Habibs da Anchieta, lá tem trocentas empresas com um monte de câmera. É, quando você vai cometer um crime, você se cuida, né? É, você não vai num apartamento onde tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa, um monte de gente. Tanto que o síndico falou, ele deu o esclarecimento dele, ele falou, não, a gente não ouviu nada demais. Falou que todo mundo era de boa, então... Foi. Ah, minha filha, mas eu desabafei com o juiz, igual eu falei na outra entrevista, eu desabafei com o juiz. Falei, hoje assim, eu falei, pelo amor de Deus, eu nunca tive problema com a justiça, nunca tive nada disso. Falei, eu não vou, não posso ficar atrás, inocente. Quatro meses, olha que louco. Quatro meses em franco do osso. Você é do osso? Ali foi uma experiência de vida que... Assim, foi muito difícil, sabe? Eu sei o quanto minha família sofreu muito por causa disso. Minha mãe, minha filha, meu pai, minha tia, todo mundo, sabe? Meus avós. Eu sei o quanto foi difícil pra eles toda essa situação, porque, tipo, ninguém esperava, nunca, nunca me vi, nunca me imaginei dentro de uma cadeia na minha vida. Então, foi um baque pra todo mundo, mas... É, o que não é bem, isso é uma lição, né? E se não fosse isso, eu não teria amadurecido mais, tanto como mãe, como pessoa, sabe? Sim. Deixa eu ver aqui, se o povo comentou. Mas eu acho que sua voz não dava pra ouvir. Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir, produção? É, perdem aqui, num comentário, vocês perdem pra deixar o link da entrevista. Na verdade, eu tinha, mas eu não lembrava, porque na época que eu recebia essas informações, eu tinha um outro iPhone, aí eu troquei. Só que na hora de trocar, trazer as conversas, eu não conseguia, eu perdi. Então, eu achei que eu havia perdido o link da entrevista também. Ah, e pra quem vê a entrevista e deduzir, igual o Ministério Público tinha deduzido, falando que a gente saiu com muita prece e tal. Quando a gente tem três pessoas que a gente ama muito desaparecidas, a gente tem pressa na vida, muito. Então, não é aquela corrida, todo aquele alvoroço, não foi porque tava sequestrando ou alguma coisa assim. Foi justamente pelo fato de que a gente queria encontrar a família logo. Porque a família foi desaparecida no dia 21, e esse fato de a gente ter ido buscar o Matheus na empresa ocorreu no dia 23. Então, tipo, ainda tinha expectativas. De localizar ele vivo ali. Sim, vivo ou morto, porque eu fui até em ML, minha filha. Eu entrei em ML, teve ML que tava fechado, eu falei, não, moço, abre aqui, eu preciso falar com alguém, eu preciso saber de alguma coisa, né? Porque se trata de uma criança de seis anos. Então, comentário que da moça é em line. O que que ela comentou? Júlia, acho que é Júlia alguma coisa. Mais de duas horas de vídeo e ela não fala claramente o que aconteceu. Por isso, nós estamos querendo falar aqui, eu acho que ela vai falar pra você, exatamente o que aconteceu. Volta no vídeo, Aniquim, se eu fosse, bem, a moça falou que ama, que ama todo mundo fazer terapia, amando mesmo. Não, e super, e eu super peguei a dica, né? Que você falou pra minha filha fazer terapia, ela tá fazendo terapia agora. Você já mandou o computamento dela? Muito, muito, numa clínica maravilhosa, que é Equilibra, acho que é o nome, Equilibra. Maravilhosa clínica, médica, e ela tá, tipo, super, em três, acho que foram três vezes, três ou duas vezes que ela foi na consulta, ela já deu um up, sabe? Que ela tava me dando muito trabalho. Ó, a Renata escreveu assim, Eu adoro o canal, ele é super necessário, agradeço por tanto conhecimento, compartilhar, Mas algo me incomodou nessa entrevista e gostaria de deixar um adendo. Não existe cara, entre aspas, independente de como o sistema carcerário enxerga as pessoas, não podemos esquecer que pessoas trans existem e seus pronomes precisam ser respeitados. Como assim? Porque você chamou a menina de cara, mas era uma menina. Entendeu? Ué, mas a menina gostava de ser chamada de cara? É, é isso que eu vou explicar pro povo de casa agora. É, que lá... Aqui fora, existe uma realidade, existe os seus direitos garantidos por leis que merecem ser respeitados com o corpo plenamente. Lá dentro, existe uma outra realidade que não tem essa. Lá, não, meu, de tipo, ah, me chamam de sapatão, eu vou te levar pra justiça. Ah, tá me chamando de entendida. Não, lá, gente, o presídio é uma realidade paralela. Completamente diferente. É um mundo fora desse mundo aqui. Vocês não têm noção. Lá, é outra pegada. Não tem nada a ver com isso aqui. Lá, as pessoas se tratam, assim, vai ou sapatona? Vai ou sapatona? E quando eu tenho umas brigas, sabe qual é as frases? Sabe, eu vou contar uma e espero que o canal não me... Não me... Como é que tá falando? Um bloqueio. Um bloqueio. Tem uma frase muito comum lá dentro. Vai ou chupadora de buceta? Aí eu te pergunto. Como que você vai defender os direitos de uma pessoa que é trans ou qualquer coisa do tipo? Sendo que elas mesmas, entre elas, elas brigam lá. Não existe isso lá dentro. Então, quando a gente usa esse termo que vem lá da cadeia, do tipo, um cara, entre aspas, é porque é assim que elas são tratadas. Elas gozam de se tratar assim. Tem umas que tem até nome masculino. Exatamente. E existe o presídio masculino para homossexuais, mas não existe o feminino para homossexuais. Não existe. Todo mundo deve estourar, todo mundo é junto. E vocês não sabem dar biso ter. Eu passaria horas falando. Como, por exemplo... Tem mulher que é muito mais homem do que mulher. É, exatamente. Muito mais. E não tem essa de, tipo, esses termos têm que ser respeitados. Não é a realidade lá de dentro. É diferente daqui de fora. Se eu pegar uma briga com uma mulher, que ela seja trans, e eu virar para ela e chamar ela de sapatola, chamar ela de entendida ou coisas do tipo. Ah, cara. Cara, nada. Você é mulher. Isso é muito comum dentro do presídio. Muito. Porque, eu vou explicar para vocês, existe a homossexualidade temporária. Que é o quê? A mulher que nunca se envolveu com ninguém aqui fora, mas quando entra dentro do sistema, ela acaba se envolvendo com outra mulher. Por quê? Justamente por conta da carência, da necessidade de uma visita, de todo aquele rolê que acontece dentro do presídio. Inclusive, eu estou para trazer uma profissional aqui para falar sobre isso. Sobre a homossexualidade temporária. Então, quando a gente usa os termos dentro do presídio, é para deixar a entrevista mais... Como eu não posso explicar? Mais íntima na questão de... Do assunto, entende? Mas aqui a gente respeita essas questões aí. Pode ficar tranquilexa em relação a isso. Mas dentro do presídio, não tem essa não, viu, minha filha? Não. E se falar que vai levar, ah, você vai ter que me respeitar, porque eu tenho leis que me garante, já... Sabe o que a outra parte entende? Ah, você vai me perguntar para a polícia, é? Ah, filha. Ah, filha. Ah, é merda. A violência para fora do pavinhão, aí eu quero ver, conseguir algum direito lá resolvido. Direito de trans só tem no masculino, no feminino, até onde eu não ouvi falar. Agora, se existe uma penitenciária só para mulheres homossexuais, no caso, que são as lésbicas e, enfim, me conta aí, deixa nos comentários para eu saber. Masculina, eu sei que tem, porque o Gabriel mesmo ficou lá, né? O Gabriel contou para a gente a história dele dentro desse presídio. Agora, feminina, eu nunca ouvi falar. Então, fica um pouco difícil, além de brigarem pelo jeito delas. Essa é a realidade. A cadeia feminina é totalmente diferente da cadeia masculina, né? Completamente. Nossa, na cadeia masculina, meu marido falando, né? Na cadeia masculina, tipo, eles são super unidos, sabe? Gente, o que come? O que? Eu acho que na cadeia feminina é assim, filha. Você come um pouco de almoçou, literalmente. Verdade. Eu sofri. É, amor de Deus. Eu também. Eu fui chamada até de mundrunga. Porque eu não me di. É sério, gente. Não, mas é porque eu não tinha sabonete, não recebia visita, tinha acabado de chegar. E, para quem não sabe, Franco da Rocha é o caos para poder fazer documentação. Sim. E, tipo, os dois primeiros meses... Os dois, não. Um primeiro... Eu não lembro. Eu sou o mesmo. Péssima em data. O primeiro mês, tipo, a gente não tinha o que fazer. Não tinha o que tomar banho. Tinha menina que a gente pedia, assim, falando, ah, não tem sabonete. Ah, vai para o corre. Era assim. E, lá, para quem não sabe, o corre é o quê? Lava a roupa da parceira, da companheira, né? Na parceira da companheira, fazer a faxina dela e tudo. Só que tem gente que está lá... Tem gente que estava lá até com seis anos. Então, todo mundo tinha corre. Só que, como eu sou uma pessoa muito legal, eu fiz amizade com a menina que lavava a roupa dos outros e ela me ajudou. A Fernanda, um amor de pessoa, e ela me ajudou a fazer o corre. Então, eu não sabia lavar uma roupa. Uma. No tanque, gente. Porque o que eu sei lavar é jogar na máquina, acabou, né? Mas você foi pegando o jeito. Peguei o jeito, tudo. Aí, minha sogra quis pegar também. E foi isso. Mas, no começo, aí não tinha o que com que você se lavar. Então, teve a Márcia, a Márcia, a Sibeli. Teve um monte de menina que ajudou bastante a gente, sabe? Mas, do mesmo jeito que tinha menina que ajudava, tinha menina que esculachava você. Lá é outro mundo. É outra realidade, não adianta comparar as coisas aqui de fora com o lado de dentro. Nossa, é incomparável. Não tem nem como descrever. Só quem passou é quem sentiu. É assim como as pessoas que vêm usar a régua delas pra medir a dor do outro. Como você vai medir a dor do outro? Não tem como. Só de você ver, você consegue se sentir o que o outro assistiu. Não, você vê se não consegue. E é isso. E era bem engraçado, né? Porque a gente... Engraçado assim, em termos. A gente ia conversar com as pessoas. Aí, as meninas contavam o que tinha acontecido. Ah, eu matei fulano. Ah, eu fiz isso na maior naturalidade, sabe? E você tá lá, inocente, com a sua família presa. Passaram por, tipo, tudo isso. É pague. Mas, do mesmo jeito que tinha pessoas ruins. Aliás, eu não acredito que ninguém é ruim. Todo mundo tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Vou te falar uma coisa. No presídio, pessoal, existem as pessoas que estão ali por necessidade, as que estão ali por falta de opção. Ah, não existe falta de opção. Porque eu acordo às 5 da manhã e eu faço XYZ e nunca fui pro mundo errado. Como eu disse, né? Cada um tem as suas escolhas, as suas necessidades, que fazem você tomar suas atitudes que, muitas vezes, se arrepende. As pessoas, elas apontam muito quem cometeu o crime ou quem já fez coisa errada. Adoram apontar e falar. Fulano já fez coisa errada. Eu nunca fiz. Eu nunca precisei disso. Eu nunca precisei daquilo. E quando você vai ver, não existe pecadinho e pecadão, né? Quando você vai ver, você também não é uma pessoa muito santa, não. Gosta de ir na casa da coleguinha, levar umas coisas embora. Tem o artigo 5.5, né? Gosta de pegar umas coisas emprestadas e não devolver. Caiu um pix na sua conta e não devolve. Porque fala, ah, chá do Neobar, perdeu quem é relaxado. Aí toma um processo por apropriação indébita. Pode compartilhar ali umas fofoquinhas que também é crime. Se você não sabe, tá no Código Penal. É tantas coisas por aí. Ah, mas eu não roubei nem trafiquei. Uma vez dentro do quesídio... Lá em Franco? Não. Vai em Curumá, no Bate-Gruz de Sul. O nome da mulher era Fátima. Da igreja. Orava a Deus todos os dias. E à noite eu gostava de dar umas roçadinhas. Sabe com outra mulher lá? E a mulher, ela era... Era casada na rua com outra mulher. E tava preso a responder um homicídio. O dia da audiência dela, ela foi toda de branco pra audiência. E ela foi absolvida. Outro dia um juiz apareceu lá e falou assim pra gente. Eu não estou bem. Hoje eu não estou bem. Eu preciso de vocês. Vamos fazer uma prece. E ele mandou eu fazer a prece. Ele deu uma credibilidade e eu não consegui fazer. Foi. Você acredita? Meu Deus. Você acredita? Meu, eu não sei que eu tive que ter em juízo lá. Acho que a minha paixão é meu filho. E essa mulher, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá... Evangélica, dizia que era pastora. Mas eu gostava de dar umas roçadinhas no... De les... Lá na cadeia, lescafos. Eu gostava de um lesculê. É o quê? Mulher com mulher ali no vucu-vucu. Pra vocês verem como que é o ditado de dentro do presídio. Que é uma realidade ali completamente diferente daqui de fora. Aí, menina. Essa menina virou pra mulher e falou assim. Eu estou presa por receptação. Porque eu fui lá e comprei um monte de toalha. Realmente, ela não era do crime, entendeu? O que ela fez? Ela comprou um carro cheio de toalha. E não tinha sido declarado o imposto dessas toalhas. Não tem ideia? Aí, ela falou que... Ai, tipo, eu não falei... Coitada! Olha só, atenção. É outro crime. Ai, eu esqueci agora. É um crime federal. Eu esqueci agora qual que é o crime. Mas eu sei que, tipo, não tinha sido declarado essas... Contrabando. Alguma coisa voltada no contrabando. Aquela assim... Tipo, isso que eu tô falando pra vocês vem em 2010. Antes das leis atuais. Pacote anticrime. Antes vocês começaram a abrir lugar. Não é isso! Não é isso o quê? Enfim. E ela começou a gritar e falar isso. Eu nunca roubei. Não trafiquei. E tô aqui até hoje. Aí, daqui a pouco, as meninas foram embora. Ela falou. Gente, mas quem tá traficando? Tá indo embora. E eu tô ficando aqui. E nessa época, eu era meio atentada, sabe? Eu falei. Mas vai ficar mesmo. Que de dia e dia e dia e dia, de noite, você vai lá, né? Vai ficar. Uma roçadinha com a colega de selo. A colega de selo é casada. Independente da opção sexual dela. Você não respeita a mulher que tá lá na rua vendo visitar ela, mano? Isso aqui é o quê? Vou lembrar. Leve-se isso aqui, mulher. Isso é um pecado, né? Não tá te mantendo. Ah, mas lá a gente... A hipocrisia a gente vê de monte lá. Eu tava atormentando ela. O que o Marcia... Tu ficava atormentando os outros, Marcia. Eu gostava. Acredito. O que eu quis dizer com essa história? De que é muito fácil achar que só quem comete crime é quem lobe e trafica. Na verdade, não. Existem outras coisas que você faz que também é crime. Sabia que comprar coisa sem nota é crime? É. Sabia que também não pagar pensão alimentícia é crime? É. Abandonar o material. Tá previsto no código penal. E sabia que falar mal dos outros também é crime? Tanto aqui quanto diante de Deus? Sério, gente. Tipo, a maçã. E existem... Nossa, eu ficaria aqui horas falando sobre os artigos pra vocês e dos crimes que as pessoas cometem diariamente. Mas é mais fácil falar do irmão que na justiça lá o nome dele tá estampado do que daquele que você sabe que tá aprontando, entendeu? Eu mesma não sou a maior julgadora do mundo. Hoje em dia eu fico bem caladinha na minha. Porque eu falar é que eu tenho um problema de barra. Minha menina vai ficar julgando tudo. E tá na bíblia. Do mesmo modo que você julga, também serás julgado. Exatamente. Eu até falei isso pra uma menina que fez um comentário ridículo lá que eu não sei nem quem é. Ah, gente. Não. Os haters da vida. Você é famosa, filha. Tem que ter haters. Eu sou, não sou. O seu vídeo lá no top bateu mais de 200 mil. Toma quase 300 mil. A mulher escreveu assim lá no Tik Tok. Tô lá. Tico. Eu não ficava fazendo eu doei, né, gente? Não doei comigo. Tô lá olhando o Tik Tok. Daqui a mulher falou. O que a Anjinha fez? É uma tom curioso. É mentira. Quando eu olhei 7 mil curtidas no meu vídeo, eu falei. Ah, tá bom. Nossa, achei o de comentário lá. O melhor comentário do Tik Tok. Ah, meu. O que a Anjinha fez? Que Anjinha. Não, pode ser irônico. É o que eu queria falar. Foi um matão curioso. É fácil a gente julgar quando a gente não tá no lugar das pessoas. Se eu nunca tivesse matado, tava bom, né? Que você ia bater mesmo. E você vai ser a próxima. Mas pior que não. Mas não foi o que aconteceu. Tipo, você foi de laranja, meu. Bem laranja. Não, laranja. A laranja é da laranja. Porque além de tudo, eu dei o meu nome. Exatamente. Diferente de uma pessoa. Mas meu laranja é de crime perfeito. Olha aí. Eu fui presa. Tô lá, dele, assim. Lá, ali, em Bela. Chegou meu marido com banjo, hein? Falso. Ai, mentira. Fizem prova porque é eu mesma. E aí, eu fui presa. E hoje eu sou outra pessoa. Obrigado, Deus, por ter me mudado. E meu marido que me mudou na cadeia e fez mudar de vida. Esse é o último. E Deus, eu vou falar uma coisa. Aqui, eu sempre, eu falava. Eu, tipo, meio que julgava, né? As pessoas que iam presas e se voltavam pra Deus, né? Porque eu falava, né? Só ser preso que volta pra Deus. Mas, gente, é real? Isso é real. Quando você tá lá dentro, é... Você se torna vulnerável a qualquer tipo de coisa, de pessoa. Você se torna vulnerável a qualquer ataque. E você tá no meio de um monte de gente que fez várias coisas. Qual é a sua opção? É no buraco, no poço, que a gente enxerga a luz em Deus. Isso é verdade. E de fato, porque eu falo, se não fosse Deus, eu nem aqui estaria. Deus foi muito presente na minha vida. Muito, assim, muito mesmo. De eu fazer, tipo, até... Eu sei que com Deus não se brinca, mas... Isso é uma intimidade me dele. Eu até fazia umas brincadeirinhas, assim, tipo, com Deus, sabe? Eu falava no dia da audiência mesmo, da primeira audiência, porque a gente teve duas. No dia da primeira audiência, eu falei, Deus, se a gente for sair... Porque sempre ficava voando passarinho lá, né? Aí eu falei, se a gente for sair, vai aparecer quatro passarinhos. Pois apareceu os quatro passarinhos. E eu sempre gostava de ficar fazendo isso com Deus, pra ver que Ele tava presente na minha vida. E Ele sempre me mostrava. Então, tipo, Deus é real, gente. É real mesmo. Nossa, eu tô com um problema bem sério. Eu acho que eu vou fazer isso com Deus. Vou falar, Deus, me ajudei com esse problema aí, já que você é presente na minha vida. Vamos, mas ele também, minha filha, é o tanto que eu jejuei, que eu ajoelhei, que eu orei. Não sei se você conhece o jejum de Esther, que são três dias. Já ouvi falar. Eu fiz, mas eu fiz porque Deus me mostrou pra me fazer. Foi Esther mesmo? Mulher de Davi, não? Não, foi uma... Eu sou péssima que você vai dizer. Foi mulher de... Ah, ninguém? Foi uma rainha. Esther. Não, Esther não é aquela que casou com o rei lá, que... É. Poderam matar os de Deus. É, isso mesmo. Cheguei em 2003, não me engano. Chegava a hora de passar essa novela na Record, eu não podia abrir a boca. Eu falei, bem, gente, que não... Não, não, isso eu não quero. Renacertamos aí, minha filha. Respeitem o ar da novela. É, o ar da... Tem o ar do jornal. Tem o ar da novela. Tem o ar do café. Na primeira cela que eu fiquei, tinha o ar de tudo. Até da respiração. Não, então. Aí, tipo, tinha o ar da novela e era essa novela. É, passava na Record. Nunca vi, não. É. É, eu não. Minha Esther, aí, tipo, o cara... O João Carimbo, acho que do marido dessa, que foi o que aconteceu. Aí, mandou matar todos os judeus. Aí, ele, como rei, falou que não podia voltar atrás. Acho que foi isso. Aí, foi e mandou que os judeus, tipo, se defendessem. E a outra mulher dele, que atrapalhou uma reunião, ele mandou cortar o pescoço. E aí, ela chegou, atrapalhou a reunião, ele não mandou fazer nada com ela. Apesarro, né? Acho que porque ela era sábia, uma coisa assim. Não lembro. Gente, como eu sou cardecista. Então, eu não sou uma pessoa que pratica muito a leitura da Bíblia. Por isso, conselho as histórias completas. E, por favor, não me dê direito. Já no Espiritismo, muita coisa que me perguntaram, eu sei, porque é a religião que eu acredito que eu vivo. Respeito todas as religiões, mas a minha é o cardecismo. Então, eu sei mais sobre a minha religião, sobre as crenças que eu tenho, e pouco sobre a Bíblia. É porque a Bíblia do cardecismo mesmo é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, né? Você trouxe da cadeia também? Porque eu tenho essa cadeia. Não, o Júlio 21, esse que eu estou em casa. O meu foi o, ah, pra aquelas pessoas que estão, tem algum familiar preso, feminina, tá? Porque eu só sei da cadeia feminina. Que tem algum familiar preso, que gosta de leitura, tem um cara lá, pede pra eles perguntarem pro setor. Tem um cara lá que se chama Donizete. Ele se comunica com todas as presas e ele manda livros voltados pro Espiritismo, né? E todas as preces eles pedem pra que os anjos de luz voam aos presídios e aos hospitais. É maravilhoso, o cardecismo é maravilhoso. Ah, eu gosto... Eu acho assim, é porque religião é um meio de manipulação, né? Eu acredito que todas as religiões têm o seu lado bom e têm o seu lado ruim. Eu acredito em Deus, mas eu vivenciei e vi muita coisa e eu encontrei as respostas no cardecismo. Eu já encontrei diretamente com Deus, foi eu e Deus, minha filha, não foi? Eu encontrei no cardecismo ali umas explicações, porque Deus ele usa as pessoas pra interceder e pra falar com outras pessoas, né? Então, o cardecismo, quem que... Vamos dizer, quem que é o administrador do cardecismo? É Deus. Então, tipo, as respostas eu encontrei ali, daquilo que eu acreditava, das dúvidas que eu tinha, sabe? E foi ali que eu senti ali, eu paro mesmo e me identifiquei. Eu morava na rua de trás de um centro. Eu nunca fui. Meu, você tem um maravilhoso que você tem aqui. Você já viu o Perseverança? Minhas coisas, eu tava tranquilo. O Perseverança da Dona Guilmar? Você nunca foi no Perseverança? É o maior centro espírita que tem. Não. É em São Paulo, amiga, agora. Na Bela Vista? Nem lembro. Mas é o Perseverança da Vila Guilmar. Da Vila Guilmar, não, da Dona Guilmar. Ela é maravilhosa, uma palestrante muito top. Depois eu vou te mandar o link do Perseverança, é maravilhoso. Eu fiz até curso de... Mediunidade. Mediunidade. Eu fiz. Eu fiz saber lidar, justamente por uma das suas coisas. Ó, vocês não me deram, eu ouviu dizendo que a entrevista só tomou outro mundo, nós estamos falando de tudo. Não, eu acho que agora ficou esclarecido sobre o assunto. Eu li aqui de novo as perguntas, vocês falaram de novo sobre... Eu vi lá sobre que não entendeu muito bem qual era o papel dela nessa... No crime. Exatamente, no crime. E acho que ficou bem explicado. Se não ficou bem explicado, esse é o melhor que nós podemos entregar para vocês. Existem algumas coisas que não podem ser ditas com muita clareza. Porque envolve outras pessoas e eu... Exatamente, não é só a vida dela. Então, a vida da Amanda está nas outras entrevistas, porque vocês não vão assistir dela, a gente vai dar uma mexida, cortarem uma coisinha ou outra, mas o ex-dante vai ficar lá e lá vocês vão conhecer o pouco da história dela, porque é a história em si. Até porque o podcast fala sobre superação, sobre o crime e só Alberto Cabrinho. E eu acho que ela não entra na entrevista do Google, mas o que está abrindo. Não, mas é, foi uma experiência punk, até hoje a gente está tentando se levantar, sabe? Porque eu mesma, eu sempre trabalhei no comercial, sempre trabalhei em empresas e tipo um baque desse assim meio que desestabiliza a gente completamente, né? Inclusive eu tenho uma filha de nove anos que também se desestabilizou. e mais nada acontece pra cá. Mas ela estava fazendo terapia. Ela estava fazendo, minha filha estava fazendo terapia, eu estava trabalhando com vocês, se depois eu não estou mais. Quem quiser me contratar, eu estou aqui. Não, mas se perde, vai roubar o outro crime. Sempre trabalhei, em nome de Jesus, sempre trabalhei no comercial, né? Sempre trabalhei em empresas, igual eu falei, sempre trabalhei em empresas. Quando aconteceu o fato em si, eu estava empregada. Eu estava, eu já trabalhava na empresa durante, fazia três anos já. E eles tiveram que me mandar embora como abandono, né? Porque, vai fazer o quê? É, na empresa. Da justa causa, na verdade. E isso foi horrível, foi péssimo, mas me deu um direcionamento. Eu conheci, me deu, toda essa situação me deu a oportunidade de conhecer o doutor Humberto, que é o advogado que tirou a gente. Ele se tornou um grande amigo meu, eu amo muito ele, eu devo muito pra ele. Eu tenho ele como um pai, sabe? A gente conversa todo dia, ele é bem grossão, assim, mas eu sei levar. E ele despertou a vontade em mim de... A vontade não foi nem ele, né? Foi o próprio destino em si, porque durante esses oito meses foragida, eu li o processo, eu me apeguei aos detalhes. Eu tenho um caderno lá até hoje que está cheio dos detalhes de todo o processo. E eu gostei disso. Parece uma novela, a doutora Thaís, quando ela lê, ela falou assim, cara, você lê, você sente vontade de lê, mas... Parece uma novela. É muito bizarro, cara. A Raiane lê o todinho. Mas você está falando isso o quê? Não, pera aí, nossa, na parede eu estou falando não sei o quê, desse jeito. É uma pessoa que eu devo muito, ela e o Bruno. A Raiane teve comigo, foi me visitar durante todo o período que eu estava lá, né? Mandava carta, mandava junto para mim, tipo, coisa assim, muito da hora. Outras pessoas que me ajudaram também são os loucos dos... Os loucos não, os insanos e as loucas, né? Não sei se vocês conhecem. Porque eles sabiam que eu não estava envolvida nisso. Minha família também me ajudou muito, muito. A minha cunhada, o marido dela também. Foram, nossa, super atencioso. Meu cunhado, o Vitor também. Sabe? Então, tipo, sempre teve Deus presente lá. Deus capacitou todo mundo para poder ajudar a gente. Cuidou de tudo, né? Cuidou de tudo, nos mínimos detalhes de tudo, tudo, tudo. E... Não é nada. E aí, tipo, então, ocorreu tudo bem na medida do possível, assim. Quase arrancaram minha cabeça lá dentro da cadeia, mas... Você contou no vídeo? É, eu contei no outro vídeo. Mas é isso, é a recuperação em si de tudo, sabe? Como eu falei, ainda está sendo muito difícil de... É, agora está o seu processo de curva. Se levanta... É, depois que vem o processo de curva e as conquistas. Vai, mas sim, eu tenho certeza que... Em breve, todos os dias, eu vou ser uma ótima divulgada, eu vou andar como divulgada, eu vou investir como divulgada, eu vou falar como divulgada, vou passar a visão da ORM, e eu vou ser uma pessoa próxima. Isso é a lei da atração. Todo dia. E é muito verdadeiro isso. Eu peguei a minha mesa, ela vai pra frente da janela, porque na frente da janela, do meu quarto, que o meu marido, acho que é só dele, velho, mas tudo bem. E vai pra frente da janela, e na frente da janela, eu vou estar bem perto do céu. Tipo, o céu ficou bem limpo, assim, no meu campo de visão. Que é pra mim continuar repetindo isso todo. Todos os dias, isso mesmo. E isso é muito real, porque lá dentro eu falava, falava sempre a Deus, todos os dias. Eu não aceito essa cadeia pra mim, essa cadeia não é minha. Eu não aceito. Tem um livro muito bom. Eu vou deixar o nome desse livro na descrição, que é o Poder do Subconsciente. O que ele faz, e quando você tem um problema, você tem que falar com Deus. Meu, eu acho muito interessante que ele usa todos os... Tipo assim, ele te faz querer ler a abelha. Porque ele usa versículos da Bíblia pra justificar e explicar aquele comportamento que o ser humano tem. Aí, tipo, por exemplo, de você dizer assim, Deus, esse problema não é meu. Está nas suas mãos e o Senhor vai resolver. E durante 15 dias você repetir aquilo. Aí ele vem no versículo da Bíblia que fala justamente sobre isso. Eu acho isso incrível nesse livro. É, né? Eu ouvi ele em áudio. Nossa, eu quero ler o áudio. Ah, esses... Como? Áudio MOOC, isso. É, no YouTube. Eu ficava fazendo as coisas e deixei ali. Ele te ensinou umas palavras de afirmação, ou puxou os problemas, enfim, é muito legal. Eu vou deixar na descrição. A gente vai ser lá por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido tudo. Se não esclareceu... Vai ficar sem esclarecer. Ele é um problema, eu tenho que entender nada. Mas não, não vou pegar isso. Bom, se não esclareceu, manda lá no direct, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Eu vou pedir a gente pra ela aproveitar e já o Instagram. Eu respondo sem problema nenhum, porque Deus sabe do meu coração. E se hoje eu tô aqui é por conta dele, somente dele. E é isso, galerinha! Sim, de ato a todos e... Todos os dias. Todos os dias. Hoje é dia 15 de junho de 2024. No dia 15 de junho de 2025, você volta pra contar. Como que foi a sua vida. A Nia passou pelo podcast em 2023, no começo do ano. Hoje, em 2024, se ela sentar aqui, ela vai contar. Completamente. Nossa! E eu vou mudar aí. Ela trabalha na área. Guardem minhas palavras. Vocês vão se surpreender muito. Morando, tipo, na casa ali, com a família dela. A filha dela que eu namorava com ela, ela buscou a filha dela. Tipo, a filha dela, a gente tá com ela. Aí tem a Carol, meu, a Carol se formou e... Segurança do trabalho, ela mandou um áudio. Eu achei tão lindinha. Ela falou, pô, esse mês eu tirei 7 mil reais. Eu lembrei de mim naquela cena escura e chorando. Naquela situação. Dentro da cadeia. Olha eu hoje. Tipo, eu prosperei. Eu tô trabalhando. É uma superação. Então, tipo, é legal. Eu gosto muito de anotar esse tipo de coisa. É bom. Eu, ultimamente, só tô anotando sonho. Porque eu ando tendo alguns sonhos ruins. E eu quero conseguir entender se esses sonhos são um alerta pra mim. Pra eu, tipo, já ficar com meus pés no chinão. Ou se esses sonhos são algum espírito, cachaça, que tá me perturbar, né? Porque isso acontece de vez em quando. Então, tipo, eu anoto pra eu saber. Anoto a data e tudo. Mas cuidado, tá? Porque o que você fala e o que você escreve, você também tá dando legalidade pra isso. Depende de como você escreve e como você... Você fala. A vez em cima da... Sim. Tudo depende de como você passa... A energia. Tudo é energia. Vai acontecer comigo, X. Não. Esta noite sonhei que acontecia tal coisa. É... Estou anotando isso aqui pra eu ter conhecimento. Se é um aviso ou se é um... Tipo assim, você vai acontecer. Aí eu anoto a data e o dia. Eu chamei a Jacque, contei pra ela. Depois chamei de novo. Eu falei pra ela, marca essa data aí. Porque eu sonhei tal dia. Ainda coloquei no meu bloco de notas. Porque são sonhos repetidos. Algum aviso tá ali, batendo na porta. Ah, fica assim. Meu marido sonhou que eu ia me casar com o Carlos Mário Rodrigo. E eu sonhei que eu conhecia um tal de Danilo. O Danilo, o véio da lancha. Eu acho que ele fala, conheceu o Danilo já? Bêncio. Ah, gente. A gente vai encerrar a conversa, porque senão daqui a pouco vai andar reto. E a gente vai encerrar porque a conversa tá sem pera e cabeça. Vamos? Mas é isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Márcia, de novo. Um beijo. Beijo. E até a próxima.